Música Todo mundo que desenvolveu o projeto do lado da KPG, estava confiando no pessoal da Tome e todo mundo da Tome estava confiando no pessoal da KPG, então é pouca conversa, cada um responde pelo seu lado e foi incrível a velocidade e o resultado dele. Música O projeto surgiu de uma maneira muito diferente, muito inusitada. Eu liguei para o Maurício do nada, perguntei, Maurício, dá para fazer uma reunião com os representantes no Metaverse? Como é que a gente faz alguma coisa aqui da Tome no Brasil no Metaverse? Então o Paulo trouxe essa ideia que eu achei super legal, de a gente levar o nosso grupo de representantes comerciais para a plataforma para que pudessem interagir e conhecer qual é o futuro da Tome. Música Eu vim para dentro de casa aqui na CAPG, nós começamos a discutir isso internamente, como seria possível produzir alguma coisa assim. Nós temos os Apply Innovation Exchanges espalhados pelo mundo, temos inclusive aqui no Brasil. Basicamente o que esses grupos, que são um grupo conjunto global, faz é entender como utilizar inovação, tecnologia, novas formas de fazer negócio aplicadas aos business existentes. O cliente sabia muito bem o que ele queria, mas não sabia o como. Então nós aplicamos a nossa metodologia, rapidamente entendemos a necessidade e começamos a desenhar toda a solução. A princípio, acho que o time todo ficou muito ansioso, né? E até a questão de tempo, porque a gente fez em tempo recorde. E não era só um desenvolvimento de uma plataforma tecnológica, mas como você traz o DNA, né? Esse ambiente de marca para dentro de uma plataforma. Foi muito importante esse processo de criação dia a dia, de ver uma evolução, de ver alguma coisa nova acontecendo, do desenho da jornada, do teste, da experimentação. Mas a partir da segunda reunião, a gente já fez dentro da plataforma. Então a gente tinha lá, a gente entrava, a gente criou uma base para o prédio e a gente entrava num ambiente que era uma construção. Então acho que o contato diário foi muito bacana, porque quando a gente viu, opa, vai acontecer, a gente começou a trazer um pouco mais de essência da marca, a trazer mais charme, algumas outras interações. As paredes subindo, as coisas tomando cor, o acabamento entrando. Num ambiente 3D, você tinha realmente o sentimento que você estava no Headport, você já tomou a meu filho global com a mesma comunicação, identidade de marca. Então foi uma experiência muito bacana, conseguiu passar esse sentimento muito bacana. Chegou um momento que a gente falou, pô, tá ficando bacana, já tá desenvolvendo, vamos fazer agora o 3D da Paulista, trazer alguns elementos maiores, que trouxessem essa proximidade dessa tecnologia com a marca, com o nosso público, mas também com a nossa cidade. No dia do evento, para mim teve esse mix de realização, que eu achei muito bacana ver o time todo lá se divertindo, conversando e ao mesmo tempo recebendo aquele conteúdo que era o objetivo maior. O evento acabou, eu acho que era umas 2 da tarde, quando terminou, e o meu telefone começou a tocar. A repercussão foi massiva, no Brasil e globalmente. Todo mundo postando, fazendo barulho. Foi muito incrível, a expectativa era alta, mas não tanto. A gente teve uma grande cobertura, inclusive de imprensa. Trabalhar com o time da Tomy foi muito, muito, muito legal, porque o projeto chegou para a gente com um prazo super curto, eles tinham essa consciência, eles queriam fazer alguma coisa diferente, a gente também. Foi um casamento feliz aí. Acho que foi super divertido, acho que a gente encontrou uns malucos iguais a gente, então a gente chegou num projeto muito desafiador para os dois lados. O sucesso desse projeto está muito relacionado ao comprometimento de todos os envolvidos. Então, tanto o nosso cliente, quanto o nosso time de CPRD, quanto o nosso time do AIE, todos se envolveram muito fortemente com o compromisso de entrega desde o início. Então, acho que essa confiança e esse espírito de querer descobrir, de querer fazer alguma coisa nova, faz toda a diferença. Se a gente estiver aqui nessa cadeira para não fazer nada de diferente, a gente não merece estar aqui, tem que estar fazendo alguma coisa diferente, e hoje eu digo, foi incrível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho